Estamos aqui na avenida Goiás, daqui a pouquinho nós vamos estar no cliente, acho que aqui é capipipiri Mais um pedacinho aí, nós estamos chegando lá No cliente Devagarinho, caminhão dentro da cidade, não tem jeito Não vende, viu São Paulo é complicado para caminhão, mas ela é bem sinalizada De placa, explicando tudo Não é o bicho de sete cabeças não O problema é você errar, você tem que fazer um planejamento bem antes Porque se você errar, você dança É você parar no meio da pista e ir lá perguntar para alguém do que você errar Se você errar é complicado, você é ainda mais carregado No horário de pique É bem difícil Então tem que planejar bem a rota antes Para você não errar Eu já errei muito, viu Uma vez, a primeira vez que eu vim para São Paulo Uma vez, a sorte minha que era de madrugada Fui parar lá na Praça da Sé Lá na Avenida São João A Paulista O guarda que me tirou de lá Rapaz, o que você está fazendo com esse caminhão aí? Rapaz, eu estou perdido Você não pode vir aqui, rapaz Que que é isso, você está doido Falei, pelo amor de Deus, me tiro daqui Eu quero ir lá para o ABC Falei, não, você está tudo errado aí Aí ele me tirou de lá Eu fiz eu fazer a volta lá no contramão Ele sinalizou lá E ele acabou me escutando No último caso, se você estiver lascado mesmo Paga um mototáxi Ou um táxi mesmo Que ele te leva no lugar Fala, ó, o caminhão é grande e tal Não estou conseguindo Não sei onde é que é É melhor que você ficar se batendo Ou até mesmo uma viatura da polícia Às vezes pode te ajudar Eu vou entrar aqui, ó Do lado do bombeiro Sinalizar aqui O portão aqui é bem apertado O cara vem ver que a gente vai entrar e se enfia do mesmo jeito Complicadinho aqui Já suba aí Não dá para parar aqui Porque metade da carreira fica em cima da pista lá, sabe Aí tem que descer Depois vim aqui Trazer as novas Vim para o guarda Vamos pôr nessa balança aqui Tudo apertado As coisas aí bem encostadinhas Graças a Deus Chegamos sem nenhuma alteração Não cabe todo na balança, né? Oi? Cabe inteiro aí na balança? Não cabe, mas você vai pesar? Não sei se tem que pesar ou não Você está trazendo É lá da Govário de Hortolândia É Aí você estaciona Leva o papel para desfazer Põe ali na frente Beleza Fábrica da General Motors GM de São Caetano Fim de viagem Fim de viagem Obrigado.